Boituva, Boituva, é onde reside a Boituva Olá meus amigos, começando mais um Sonora Bom, semana festiva para a nossa cidade Porque nesse próximo dia 6 de setembro Boituva completará 75 anos de existência Vamos captar algumas mensagens da população? Dando os parabéns para Boituva Uma cidade que teve um desenvolvimento incrível E esperamos que os políticos aí façam mais alguma coisa Pela cidade, pelo menos na parte do povão Novo Mundo, Vila Aparecida, Santa Cruz Esperamos e parabéns Boituva Me sinto muito feliz nesse domingo Dizer o quanto gosto de Boituva Desejar que essa cidade que me acolheu muito bem E aqui eu tive um filho maravilhoso Ela possa continuar desenvolvendo muito Trazendo muita alegria a todos que aqui moram Eu desejo a paz a todos Sou muito feliz porque eu cresci, estudei nessa cidade Que se desenvolveu muito bem É uma ótima cidade para crescer, para as crianças Desejo muita prosperidade para essa cidade E a prefeita também, né? Porque ela querendo não fez alguma coisa pela cidade também Por nós Gostaria de deixar aqui os meus parabéns para a cidade de Boituva Cidade que eu amo de coração Praticamente sou nascido em Boituva Então em cada aniversário da cidade de emancipação política Eu fico na torcida, né? Que essa cidade continue próspera Mas acima de tudo continue cultivando a presença do Senhor aqui Renovando os relacionamentos Que a política aqui seja honesta, como sempre foi Que a política agora, né? Nessa troca Possa continuar um trabalho produtivo para a comunidade boituvense E que a gente possa gozar de saúde e paz E que esse progresso se estenda em todas as dimensões dos cidadãos boituvenses Parabéns Boituva, que Deus abençoe E continue derramando sempre as suas graças Nesse lugar que é especial e abençoado Parabéns Boituva Boituva, minha querida Boituva Parabéns pelo seu aniversário Foi uma cidade que me acolheu E me ajudou a crescer tanto no ramo profissional quanto no ramo acadêmico Me desenvolvi bastante aqui Fiz muitas amizades que valem a pena Boituva, um feliz aniversário para Boituva Porque nos acolheu Há nove anos estou aqui Muito feliz de estar morando em Boituva E poder oferecer uma coisa também Servir alguma coisa interessante Bom para a saúde E a cidade toda me acolher Todo mundo se respeita Todo mundo se ajuda É uma cidade muito acolhedora Parabéns aí para Boituva Cidade boa, está crescendo aí todo dia E aí, gostaram? Bom, ficamos por aqui Boituva, parabéns por 75 anos e 3 gerações TV Boituva, a TV que conecta você E aí Boituva, parabéns por aqui